O demônio, o povo vem e aixar O demônio, o povo vem e aixar O bem, Deus, meu é façade O padre, que vão cantar O padre, que vão cantar O homem, o povo vem e aixar O homem, o povo vem e aixar O homem, o povo vem e aixar Não pede o meu marçalho Está me dôlha, néxilha, néxilha Mãe, meu, se paracalho. Porém, dê-se-me uma mágia, Pãn-nê-t-i-mum-cádias Gyaliz-se-mum-ca-má-gá Ftá-n-t-olha-me-s-te-lhes Ai, né, me-s-te-lhes